Fique ligado no futebol. O América Mineiro encaminha o retorno de Lisca. Coelho está na lanterna do Brasileirão. Tareme tem um princípio de acordo com Tottenham para um contrato até 2026. Os londrinos estão em negociações com o Porto para contratar o iraniano por valores que ronda 25 milhões de euros. O América Mineiro procurou o Kuka, mas o treinador resiste em voltar ao futebol. O Sheffield da Inglaterra acertou a contratação do volante Vinícius Souza junto ao Grupo City por 12 milhões de euros. O Benfica fecha a contratação de Arthur Cabral. O clube português pagará 20 milhões de euros fixos, mas 5 milhões em variáveis. Ian Somme, que estava no Bayern de Munique, foi anunciado oficialmente pela Inter com contrato até junho de 2026. O Dinesi da Itália contratou o Alamaro Leiaque da Juventus por empréstimo de uma temporada. O PSG anunciou oficialmente Gonçalo Ramos. O atacante será emprestado com opção de compra até o final da temporada, vindo do Benfica. Federico Manquejo tem conversas avançadas para reforçar o Independiente. Se é alcançado, assinará até dezembro de 2025. Neymar tem o sonho de retornar ao Barcelona. O clube catalão não vê com maus olhos a volta do brasileiro. O Atlético de Madrid ofereceu novo contrato a Álvaro Morata. A possibilidade concreta de ficar e assinar novo contrato, válido até junho de 2027. Ao nascer, tem interesse em Léo Pereira e está disposto a pagar 15 milhões de dólares para contratar o zagueiro do Flamengo.